Hoje teve moradores, teve alguns moradores aqui de Blumenau, teve gente daqui que estava com o horário agendado no feriado para tomar a vacina contra a Covid-19, a segunda dose especialmente. Só que esse pessoal aí foi surpreendido com a central da vacinação ali na Vila Germânica fechada. Eles falaram que não foram avisados do fechamento hoje ali. Vamos acompanhar a reportagem, eu estive lá hoje pela manhã com o nosso negrafista Adriano Raulino. Acompanhe. Por causa do feriado, dia 2 de novembro, dia de finados, a central de vacinação da Covid-19 aqui no setor 3 do Parque Vila Germânica não está funcionando, está fechado para o atendimento ao público. Porém, o problema é que tem pessoas com agendamento para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no dia de hoje. Inclusive, algumas pessoas vieram aqui nesta manhã de terça-feira no feriado e deram com a cara na porta. A central está fechada e aí gerou indignação, frustração das pessoas que tentaram se vacinar neste feriado e não conseguiram aqui na central de vacinação em Blumenau no Parque Vila Germânica. A prefeitura divulgou nota informando que a central estaria fechada justamente nesta terça-feira e que somente há atendimento hoje na saúde pública aqui em Blumenau, na rede municipal, em dois ambulatórios gerais, na Velha e na Itopava Central. E lá nesses locais há atendimentos para casos suspeitos do coronavírus. Porém, a vacinação de segunda dose para pessoas com mais de 18 anos é aqui no Parque Vila Germânica e com agendamento para hoje algumas pessoas vieram aqui e não conseguiram se vacinar. Meu agendamento é para amanhã e eles no site mudaram para hoje. E aí, como eu vi, hoje é feriado e tal, vou aproveitar amanhã, não preciso perder o horário do meu trabalho e como tu falou, da gasolina também que está a cara. E já ia vir aproveitar e fazer isso, né? Agora chego aqui e está fechado, é complicado para a gente, né? Vai fazer o que agora? Agora eu tenho que voltar para casa e vir amanhã de novo, não tem outra opção, né? Vai voltar amanhã? Vou voltar amanhã, com certeza. Nessa situação, me parece que há uma falha de sistema aí da prefeitura, né? Uma confusão. Acho que o sistema não lembrou que hoje era feriado, né? Acredito que sim, porque para mim seria melhor, né? Eu ia aproveitar o feriado e ia matar isso, né? E ia se imunizar completamente, né? Sim. Mas amanhã vai voltar? Amanhã vou voltar, com certeza. A gente chega aqui, os portões estão fechados, a gente não recebeu nenhuma mensagem, não tem nenhum aviso na porta. Aí a gente vem, né? Gasta gasolina, se empenha para vir, chega aqui, tudo fechado. Você está com a dose agendada para hoje? Para esse dia 2 de novembro? Dia 2 do 11, 11 e 20 da manhã. Você nem imaginou que poderia estar fechado por causa do feriado? Não, porque ela marcou dia 2 do 11, né? No feriado, então acreditava que ia estar aberto, né? Até facilitaria para você, né? No feriado, folga, poder se vacinar. Sim, realmente. E a gente chega aqui, tudo fechado. O que você vai fazer agora? Agora eu vou ter que vir amanhã, né? Tentar entrar em contato e vir amanhã, para tomar a segunda dose. Porque infelizmente hoje foi perdido, né? Ficou frustrada chegar aqui e encontrar a porta fechada? Sim, a gente fica, né? Porque nenhum aviso, nada. É uma sacanagem com a gente, né? Pelo menos um aviso, né? Até dá para ver que tem um papel meio que rasgado ali, não sei se tiraram algum cartaz ali, né? Mas pelo menos quando a gente esteve lá hoje de manhã, não tinha nenhum aviso. Olha, central fechada, volte amanhã, né? Para se vacinar. E é justamente essa a orientação. Eu conversei para o telefone com a vice-prefeita, Maria Regina Soar, que é a coordenadora da imunização de Covid aqui em Blumenau. Ela disse que esse pessoal que estava agendado para hoje era para ter sido avisado pela equipe da saúde que hoje não ia estar funcionando, que é para se vacinar a partir de amanhã. Ou amanhã ou qualquer outro dia é só chegar lá e tomar a vacina. Só que quem ficou de avisar ou não conseguiu avisar direito ou esqueceu de avisar ou não conseguiu falar com todo mundo, né? Porque muita gente indo lá hoje de manhã e é inadmissível isso, né? A pessoa sai de casa, imagina, sai lá da Vila Itopava, sai lá do Progresso, chega na Vila Germânica, está fechado em pleno vereado e se vai de ônibus, meu amigo. É com horário de domingo e feriado. Olha o transtorno que dá, né? Tem que avisar, tem que ser melhor esse serviço de comunicar, de organização, para a pessoa não ter esse tipo de situação. E o aviso lá, detalhezinho que faz toda a diferença. Eu falei isso para a vice-prefeita, ela falou que iriam providenciar pelo menos o aviso ali no Parque Vila Germânica, ali em frente ao Setor 3.